Pessoal, tudo bom com você? É o seguinte, que todo mundo já sabe que hoje, por volta das 3 da manhã, hoje dia 3 de janeiro de 2022, o presidente Bolsonaro foi internado, foi diagnosticado com aquele probleminha lá de obstrução no intestino, e o que que acontece? No dia de hoje as redes sociais, principalmente o Twitter, tem ficado bastante movimentado. E por que ela ficou movimentada? São os chamados haters, aquele pessoal que tem raiva, odeia o presidente Bolsonaro, e entre eles está aquele ator da Globo conhecido como Zé de Abreu. O ator da Globo Zé de Abreu, ele soltou esse Twitter aqui, desejando a morte do presidente Bolsonaro. Em um outro Twitter, ele chega a pedir a Deus que o presidente Bolsonaro morra. Ele chega a chamar, a afirmar que o presidente Bolsonaro é genocida. Nesse vídeo aqui, não sei onde é que esse vídeo vai chegar, mas eu queria saber aonde é que está os integrantes do Supremo Tribunal Federal para apurar essas calúnias, essas injúrias, porque ele atacou a honra do presidente, a moral do presidente, para falar a verdade, o Zé de Abreu não tem moral nenhuma para falar do presidente Bolsonaro, e o chamou de genocida. Nós tivemos uma CPI onde apurou tudo, todos os atos do governo federal referente à pandemia, e foi constatado que o presidente pode ser tudo, mas genocida ele não é. Então, está descartada a hipótese dele ser genocida. A questão é o seguinte, já que ele falou, afirmando que o presidente é genocida, ele tem que provar. E isso, eu quero saber uma coisa, quando o ataque é contra as instituições, isso são atos antidemocráticos. Mas quando os ataques são contra os integrantes do governo federal, ninguém fala nada. Eu queria saber quais as providências que o Ministério Público Federal vai tomar referente a essa fala do Zé de Abreu. Os ministros do Supremo, o que eles vão falar sobre essa fala do Zé de Abreu? O que você acha que deve ser feito nessa questão? O Twitter está aqui, a prova está aqui do lado, não é coisa que a gente da direita está inventando. Eu acredito que as redes sociais da esquerda deveriam passar também pelo pente fino, assim como as redes sociais da galera da direita. Não é verdade? Se o da direita não pode, o da esquerda também não pode. Então, que esse vídeo possa chegar às autoridades e que as autoridades possam tomar providências quanto à fala do Zé de Abreu, o ator da Globo, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários o que você acha desse assunto. Eu quero desejar aqui melhoras para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que ele saia logo dessa... E que ele volte com tudo aí. Nós aguardamos ele aí. Em 2022 começou. 2022 começou, presidente, queremos você conosco aí, tá bom? Eu desejo toda sorte de bênção para o Senhor e para a sua família, que o Senhor tenha muita saúde. Nós precisamos de você completo de saúde para essa jornada de 2022. E fique tranquilo que a nação brasileira vai andar de braços dados com o Senhor, tá bom? Forte abraço, presidente. Estamos juntos e misturados. Que Deus te abençoe. Francisco Mello, oficial para o Brasil. Que Deus te abençoe.